Então, pra começarmos a fazer o bico de acabamento, nós vamos, fechamos aqui a carreira com um ponto baixíssimo, vamos caminhar com um ponto baixíssimo até esse ponto alto ao lado, e aqui, no intervalo de uma corrente, aqui nós vamos fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Nesse mesmo intervalo, vamos fazer aqui mais um ponto baixo. Então, vamos ficar com um bloquinho de dois pontos altos. Vamos fazer mais um ponto alto, completando assim, então, os três pontos altos. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos laçar o fio, esse próximo intervalo de correntes, nós vamos pular, vamos vir para o próximo intervalo, e vamos fazer, então, três pontos altos. Dois, três. Então, vai ficar assim. Vamos fazer quatro correntinhas. Laçar o fio, pula esse ponto, esse intervalo aqui, vem para o próximo e faz, então, os três pontos altos. Então, a sequência da carreira vai ser essa. Eu vou completar a carreira aqui e volto com vocês. Bom, então, trabalhei a carreira e aqui nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Então, vamos fazer, em intervalos de quatro correntes, tá? Então, agora nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo, pra nós continuarmos o bico de acabamento. Então, ele tá ficando assim. Ó, fechei a carreira com um ponto baixo, baixíssimo, com um ponto baixíssimo, tá? E aqui vamos caminhar com um ponto baixíssimo até esse intervalo de quatro correntes. Chegando aqui, nós vamos subir aqui um ponto baixo e duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E aqui dentro desse intervalo, nós vamos completar aqui sete pontos altos. Então, já temos aqui três, contando com esse ponto baixo e essas duas correntes, nós vamos contar um ponto alto. Então, temos três pontos altos, quatro, cinco, seis, sete. Então, fizemos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui nesse próximo intervalo e vamos prender com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E agora, nós vamos, já vamos laçar o fio e vamos vir pra esse próximo intervalo aqui e aqui vamos fazer os sete pontos altos novamente. Então, a sequência da carreira vai ser essa. Então, vamos fazer aqui os sete pontos altos. Então, temos aqui quatro. Cinco. Seis. Um, dois, três, sete. Então, ficamos aqui com sete pontos altos e agora vamos fazer, então, as três correntinhas. Três correntinhas. Então, fiz aqui os sete pontos altos, agora nós vamos fazer as três correntinhas, então. Uma, duas, três. Aqui, no próximo intervalo aqui, nós vamos prender com um ponto baixo. E vamos fazer as três correntinhas. Laçar o fio. No próximo intervalo aqui, vamos fazer, então, os sete pontos altos. Então, a sequência da carreira vai ser essa aqui. Eu vou fazer por toda a carreira e volto com vocês. Completei a carreira aqui, olha. E aqui, nós ficamos, então, com doze bloquinhos desse aqui, com sete pontos altos, tá? Doze bloquinhos, tá? E aqui, então, nós vamos agora fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que fizemos pra iniciar. Fechamos aqui com um ponto baixíssimo. E agora, pra dar sequência, nós vamos subir aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Vamos laçar o fio. Vamos vir para esse próximo ponto alto. Não sei se está focando. Deixa eu ver se está focando. Então, aqui, olha. Dando sequência, então, olha. Fizemos o ponto alto. Agora, vamos fazer uma correntinha de separação. Então, vamos vir aqui para o próximo e aqui também vamos fazer um ponto alto, uma correntinha. Então, nós vamos fazer um ponto alto e uma correntinha até completarmos aqui todo esse bloquinho que aqui nós temos sete pontos altos. Então, vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Para completar aqui esse bloquinho. Chegamos aqui no último ponto alto, então, fizemos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos separados com uma correntinha. Agora, nós vamos fazer aqui, deixa eu puxar o fio aqui, agora nós vamos fazer aqui três correntinhas, uma, duas, três, três correntinhas, vamos laçar o fio, vamos vir aqui para o próximo ponto, desse próximo bloquinho aqui, e aqui vamos fazer, então, sete pontos altos separados com uma correntinha. Aqui, olha, aqui, olha, para o meu ponto, eu estou colocando essa quantia de pontos aqui, tá? Aqui eu coloquei três e aqui também. Se no seu ponto você achar que precisa colocar quatro correntinhas aqui ou aqui, então, você pode colocar, tá? A gente tem que adaptar com o ponto que a gente está trabalhando, tá? Por exemplo, se achar que aqui não está bom com três correntinhas, então, coloca uma a mais, tá? Aqui também, tá bom? Então, aqui eu vou fazer com três correntinhas. Mas, se você precisar, pode colocar uma a mais, não tem problema, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui, como eu mostrei aqui, um ponto alto, uma correntinha, até completarmos todo o bloquinho. E no intervalo aqui, vamos fazer aqui três correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Trabalhei aqui toda a carreira, ó, ficou assim, a nossa toalhinha, né? Agora, vamos para a penúltima carreira, que nós vamos trabalhar o ponto puff. Aqui, eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo e vamos caminhar agora com um ponto baixo aqui dentro desse intervalo de uma corrente. Vamos subir aqui duas correntinhas e aqui vamos laçar o fio, vamos lá, buscamos o fio uma vez, laçamos o fio, buscamos o fio duas vezes, laçamos o fio e buscamos o fio mais uma vez. Agora, laçamos o fio e vamos passar aqui, olha, por dentro de tudo. E agora, fazemos uma, duas correntinhas. Então, fizemos aqui nosso primeiro ponto puff. Agora, vamos fazer novamente, olha, laçamos o fio, vamos vir aqui, buscamos o fio, laçamos, vamos lá, duas vezes. Três vezes, laçamos o fio de novo e agora passamos por dentro de todos, olha. E aqui, vamos fazer duas correntinhas. Então, assim, nós fizemos mais um ponto puff. Aqui, vamos fazer novamente, olha. Aqui, vamos fazer assim. Laçamos o fio, vamos lá, buscamos uma, laçamos, duas. Laçamos, três. E laçamos novamente e passamos por dentro de todos. E aqui, fazemos as duas correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, olha, em toda essa, esse bloquinho, eu vou fazer os pontos puffs. Então, eu vou fazer aqui, olha, que chegar aqui no final, aí eu volto pra nós continuarmos, pra mim mostrar como que vai ser a sequência, tá bom? Então, qualquer dúvida, volta ao vídeo, pausa ele novamente e tenta fazer o ponto puff. Esse ponto puff, quando a gente vai trabalhar ele, a gente também não pode deixar o ponto apertado, tá? Senão, a gente não vai conseguir passar por dentro de todos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui, aí eu volto com vocês. Trabalhei aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, fiz aqui os seis pontos puff, tá bom? Fiz as duas correntinhas e aqui já vamos laçar o fio e vamos vir pra esse próximo bloquinho aqui, olha, e aqui também vamos fazer os seis pontos puffs, igual fizemos aqui. Então, aqui já vamos vir aqui, laçamos, uma vez, se vocês prestarem atenção, eu seguro com esse dedo aqui, olha, porque eu acho que é mais fácil, tá? Então, assim, ó, laçamos, pegamos o fio, laçamos, duas, laçamos, três, passa por dentro de tudo, olha, passou por dentro de tudo e aqui faz as duas correntinhas. É, parece que é difícil, mas não é não, tá? É, eu, a princípio eu tinha um pouco de dificuldade pra fazer esse ponto, por o meu ponto ser muito apertado, né? Não é um pouco apertado, meu ponto é muito apertado. Então, eu tinha um pouco de dificuldade de fazer, mas é fácil, tá bom? Então, e ele dá um detalhe muito bonito no nosso trabalho, então, vale a pena a gente tentar fazer, né? Então, eu vou fazer aqui por toda a carreira e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá bom? Então, cheguei aqui no final da carreira, olha, então, ficou assim, olha como ficou lindo, olha, tá linda, né? Então, agora, já fiz as duas correntinhas aqui e pra fechar essa carreira, eu vou vir aqui, aqui no primeiro ponto puff que a gente fez, fiz aqui no meio dele e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos vir pra esse intervalo aqui de correntes e vamos fazer um ponto baixo e aqui vamos subir três correntinhas, porque agora vamos fazer o ponto pico. Então, fizemos as três correntinhas, vamos vir aqui nessas duas alcinhas do ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo formando assim o primeiro pico. Agora, vamos vir para o próximo intervalo, vamos fazer outro ponto baixo e subir, então, as três correntinhas. As três correntinhas, vamos vir nessas duas alcinhas aqui, olha, e aqui vamos fazer um ponto baixo para formar o nosso segundo pico, prendemos com um ponto baixo. Vamos para a próxima alcinha, vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui, olha, nós vamos ficar com cinco picozinhos. Aqui, esses dois primeiros, nós vamos trabalhar ele com três correntinhas, como a gente fez. Esse aqui do meio, que seria o terceiro, nós vamos trabalhar agora cinco correntinhas, olha, três, quatro, cinco. Cinco, vamos voltar aqui nessas duas alcinhas, fazer o ponto baixo e prender. Formando assim, um outro picozinho. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer agora, então, o pico com as três correntinhas. Se você não quiser fazer esse pico com as cinco correntinhas, não precisa. A gente já tá fazendo assim para ficar um detalhe a mais, tá? Ou se você quiser fazer com seis correntinhas, tá? Mas aí, fica a seu critério, tá bom? Se não quiser fazer as cinco correntinhas, faz com três mesmo, que vai ficar bonito também, tá? Chegamos aqui no último espaço aqui. E vamos fazer, então, as três correntinhas. E vamos vir aqui nessas duas alcinhas e fazer um ponto baixo e vamos vir aqui e vamos prender com um ponto baixo. Então, vamos ficar assim com um, dois, três, quatro, cinco picozinhos. E o do meio, que seria aqui o terceiro, nós vamos fazer com cinco correntinhas, tá? Então, esse vai ser a sequência da carreira. Agora, pra nós, pra gente começar a trabalhar com esse próximo bloquinho aqui, Então, nós vamos fazer, vamos juntar agora esses dois pontos que nós temos aqui. Bom, então, pra nós darmos sequência aqui, essas duas alcinhas de corrente que nós temos aqui, olha, dessa carreira e dessa carreira, agora nós vamos juntar essas duas carreiras aqui. Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha de separação, vamos vir aqui, olha, na segunda, nessa primeira correntinha aqui, olha, e aqui nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha de separação, tá? Vamos vir para o próximo bloquinho aqui, que temos o ponto puff e aqui nós vamos seguir fazendo, então, o ponto picô, tá? Então, eu vou fazer aqui por toda essa carreira, que agora nós já estamos trabalhando aqui a nossa última carreira, né? Pra nós finalizarmos a nossa peça. Então, vamos seguir fazendo assim como eu mostrei pra vocês. Então, aqui vai ficar com esse detalhe, olha, tá vendo? Esse aqui que eu já fiz, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um pouco diferente, mas só pra ficar um detalhe, tá? Esse aqui eu prendi na carreira do ponto puff, tá? E aqui quando eu fiz a carreira do ponto picô, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha de separação e um ponto baixo. Então, ele ficou um pouquinho diferente, mas é um detalhe a mais. Aí, se vocês não quiserem fazer assim, prendendo no ponto puff, vocês podem fazer como eu fiz esse daqui, olha, que vai ficar bonito também, né? Olha, tá vendo aqui o detalhe? Então, eu vou fazer mais essa carreira, que é a nossa última carreira, a hora que chegar aqui eu volto pra nós podermos, então, fechar a carreira juntos e finalizar o nosso trabalho. Chegamos no final da carreira, e ficou assim o nosso trabalho. Aqui, então, já fiz a correntinha, vou fazer novamente junto com vocês aqui, olha. Então, aqui chegamos no final, vamos fazer então, uma correntinha, vamos prender aqui com um ponto baixo, baixo, uma correntinha e agora pra finalizar a carreira, nós vamos vir aqui, olha, onde nós começamos, aqui no ponto baixo, pra fazer o picôzinho, então, aqui nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo, já cortei o fio e agora só arrematar. Esse fio nós vamos, com a ajuda de tapeceiro, nós vamos levar esse fio lá pra trás e vamos finalizar a peça. Aí só falta fazer os arremates, tá? Também já fiz aqui, vou mostrar pra vocês, olha. Eu fiz um cordãozinho com, mais ou menos, eu fiz nessa cor aqui, com esse laranja mesclado. Mais ou menos, eu fiz umas 170 correntinhas, mas aí vai depender também do, eu ainda não sei se vai dar essas 170 correntinhas. Eu só tô mostrando assim, pra vocês terem uma ideia, tá? Aí eu já coloquei aqui na agulha de tapeceiro, olha. E com a ajuda da agulha, então, eu vou passar aqui nesses, nesses, nessa carreira aqui. Às vezes a gente esquece o que vai falar, né? Aqui, olha. A gente vai passar assim. Então, eu só tô passando assim, mais ou menos, pra vocês verem como que eu vou fazer, tá? Aí depois eu vou finalizar direitinho e vou passar aqui. Aí, no final, eu vou, quando eu finalizar aqui, eu vou trazer pra vocês verem como que vai ficar. E também vou colocar as perolinhas pra dar o acabamento e também vou colocar a perolinha no meio, pra dar o acabamento na flor. Então, eu vou fazer essa parte aqui e aí volto pra mostrar pra vocês, então, o tamanho e quanto que ela ficou pesando. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Aqui está a toalhinha finalizada, fiz todos os arremates. Também já coloquei as pérolas, coloquei a pérola no meio da flor e também aqui na pontinha do laço pra dar esses detalhes. Pra gente poder fazer esse detalhe aqui do laço, eu fiz mais ou menos 190 correntinhas, tá? Mas aí vai depender da tensão do seu ponto, tá bom? Então, é só pra vocês terem uma ideia de quantas correntinhas eu fiz pra fazer esse detalhe aqui, tá? E também, eu já pesei, ela ficou pesando 78 gramas e medi também, e ela ficou medindo de um picôzinho até o outro picôzinho, ela ficou com aproximadamente 35 centímetros de diâmetro. Lembrando que o tamanho, ele vai depender da tensão do ponto de cada um e também do material que nós utilizamos. Eu ainda não confeccionei ela no barbante, então, não sei falar pra vocês quanto que, como que ficaria com o barbante, porque eu ainda não fiz, mas com a linha Anne, eu achei que ela deu um acabamento super bonito, né? E eu gostei bastante do resultado com a linha Anne, tá? Pretendo confeccionar ela também com o barbante e aí eu trago pra vocês num outro vídeo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que também consigam fazer trabalhos assim e se inspirarem também nas cores que eu utilizei, tanto fazendo ela com uma cor ou também como eu mostrei na outra toalhinha, que eu vou trazer pra vocês agora também a outra pra colocarmos as duas juntos pra nós finalizarmos, então, o vídeo. Aqui está as duas toalhinhas que nós aprendemos, então, hoje a confeccionar, esse modelo de toalhinha e eu espero que vocês tenham gostado. Particularmente, eu gostei mais dessa verde com o mesclado laranja. E aí, qual vocês gostaram mais? Dela toda em amarelo ou da verde com laranja? Eu achei que ficou linda as duas, mas eu gostei mais dessa daqui, dessa com o laranja, que eu achei que ficou, ela deu um destaque e ficou bem bonito. Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse passo a passo e que também consigam realizar trabalhos assim. Sempre que fizeram um trabalho aqui do canal e quiser me marcar lá no Instagram, eu vou gostar de ver o trabalho que vocês realizaram seguindo o passo a passo aqui do canal. E lá no Instagram, vocês vão me encontrar como o Selma Monteiro 98. Estou sempre postando fotos por lá também. Então, é isso. O vídeo de hoje foi desse passo a passo, dessa linda toalhinha e eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou comigo até aqui, eu deixo o meu muito obrigado. E também para quem já é inscrito aqui no canal e gosta dos meus vídeos, também deixo o meu agradecimento. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.